Olá, meu nome é Rosana Almeida e eu sou a broker da Florida Connection, imobiliária aqui em Orlando, Flórida. E hoje nós estamos em Winter Park para mostrar para vocês o Rock's Crest, um condomínio da Merited Homes com duas divisões, área de Town Homes e de Single Family Homes, que a gente vai mostrar hoje. Música Essa é a casa Curve View 2, essa planta é maravilhosa, tem seis quartos, quatro banheiros. Esse primeiro andar aqui, ele tem logo na entrada duas salas formais, que pode ser uma sala de jantar, uma sala de visita. E aqui na parte dos fundos você tem conjugado a cozinha com o Family Room, essa área de lazer da família. Música Temos também um quarto no primeiro andar, que é muito útil para todo mundo que ou tem visita ou alguém que não pode subir escada. E um banheiro completo que serve como lavabo e também serve para visita e para a área da piscina, que é lindo essa área externa que vocês vão ver. Música No segundo andar nós temos uma área comum enorme, que é uma área de lazer, que você pode até ter uma sala de sinuca, uma mesa de sinuca. E você tem área para fazer um home theater. Música 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 O Master maravilhoso que vocês estão vendo vai ficar lá em cima, completo, e os demais quartos também. Tenho certeza que você vai adorar essa planta, ela é perfeita a partir de 599 mil e depois você tem os upgrades que você vai fazer do seu gostinho. Se inscreva no canal. Nesse condomínio nós temos 5 plantas. Espero que você tenha gostado da Care View 2 que a gente mostrou hoje. E para mais informações, entre em contato conosco para saber sobre financiamento e o que mais nós podemos oferecer para você. Obrigada!